Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Aqui quem fala é o diácono Marcelino Araújo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Este vídeo, este curto vídeo, eu estou fazendo para fazer um comentário sobre o Salmo 24 e o Salmo 26. Uma irmã me pediu uma explicação sobre estes dois Salmos e por isso Deus colocou no meu coração de estar lendo estes dois Salmos, o Salmo 24 e o Salmo 26 e trazendo uma breve explicação destes textos. Então fique ligado neste vídeo que é uma curta mensagem, mas é uma mensagem da palavra do Senhor e certamente o Espírito Santo de Deus falará com você aí no seu coração através desta pequena leitura. Vou ler os textos e vou fazer uma pequena explicação aí segundo o meu pouco conhecimento que tenho das Escrituras Sagradas e também com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Amém? Então seja bem-vindo. Seja bem-vindo a este vídeo. Fique aí porque Deus irá falar ao seu coração. Vamos lá. Vamos ler os textos. Vou ler primeiro o Salmo 24 e explicar o Salmo 24. Em seguida eu estarei lendo o Salmo 26 e explicando o Salmo 26, tá bom? Então, você aí, irmã, que me pediu a explicação está aqui, tá bom? Acompanhe comigo. Salmo 24. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória. Quem é este rei da glória? Muito bem. Este Salmo está tão bem explicado, tão simples, esta leitura, essa tradução da Escritura, que não precisaria nem explicar. Mas vou falar um pouquinho aqui. Então, veja, no Salmo 1, o salmista, provavelmente Davi, digo provavelmente, mas é quase que certeza que é Davi que compôs este Salmo, que Davi foi o compositor de muitos Salmos, né? Da maior parte dos Salmos são Salmos de Davi, entre outros Salmistas, como os filhos de Asaf, né? Os filhos de Corá, e também Salmos de Moisés, né? Mas a maioria dos Salmos são de Davi. Então, aqui, do Senhor é a Terra, ou seja, o planeta Terra é de Deus, ele está dizendo. Do Senhor é a Terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, eu, você, todos os homens que existem na face da Terra, todos os seres viventes, como os pássaros, tudo que existe, tudo que está criado, tudo que está neste planeta Terra, é do Senhor, é de Deus, porque foi ele que criou, foi ele que fez. E ele explica no verso 2, porque ele fundou sobre os mares, o que? O planeta Terra, a Terra. Se você vai lá em Gênesis 1, você vai ver que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, por isso que o salmista está dizendo, e ele afundou sobre os mares. No planeta Terra, que poderia ser chamado de planeta água, porque só havia água, no começo da criação, Deus disse, apareça a porção seca, e apareceu essa parte que chamamos de terra, e aos ajuntamentos das águas, Deus chamou mares. Por isso, o salmista está dizendo que ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios, a terra seca. Bom, e aí diz, faz uma pergunta no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Monte, refere-se a lugar alto, refere-se a lugar, né, altos, né, altura, enfim, Deus está no lugar mais alto que você possa imaginar. O salmista está dizendo, quem subirá ao lugar onde está o Senhor, ao monte do Senhor? E quem estará no seu lugar santo? Observe que ele só reforça o que ele já disse, né, quem estará na presença de Deus? Quem estará com Deus? Quem buscará? Quem chegará até onde Deus está? Quem chegará à presença de Deus? Aquele, ele explica no verso 4, que é limpo de mãos. Ou seja, quem é limpo de mãos? Não significa apenas alguém que está com as mãos limpas, que acabou de lavar, não. Mas limpo de mãos quer dizer que ele faz o bem com suas mãos, não faz nada que venha a contaminar, que venha a tornar suas mãos sujas, suas mãos imundas. Exemplo, quem tira vidas, quem mata, quem rouba, quem furta, quem faz tudo que é impuro, que é iniquidade, que é maldade, que é pecado, essa pessoa tem as mãos sujas, tem as mãos imundas, tem as mãos impuras. Esta pessoa não pode ir ao monte santo de Deus, não pode ir até a presença de Deus, não pode chegar-se a Deus, porque suas mãos estão impuras, suas mãos estão manchadas. Me lembro agora, pela ajuda do Espírito Santo, que no livro de Tiago, no Novo Testamento, está uma passagem que diz, limpai as mãos pecadores, em voz de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que no seu devido tempo ele vos exalte. Isto fala de alguém que precisa reconhecer os seus pecados, de alguém que precisa reconhecer suas impurezas, que precisa reconhecer sua condição de pecador diante de Deus, diante do Criador, daquele que fez os céus e a terra, se humilhar diante das mãos de Deus, pedindo o perdão, e nós sabemos que isso é perfeitamente possível, é gratuito, é só chegar-se a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho, e dizer, Senhor, eu preciso, eu sou um pecador, eu sou impuro, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua presença, Deus perdoa, então você vai chegar ao Senhor. Ao mesmo tempo que ele diz que só aqueles que é limpo de mãos e puro de coração, pode-se achegar a Deus, ele dizia isso porque naquela época era a dispensação da lei, era o momento em que tudo era regido pela lei, pelos mandamentos e ordenanças da lei, mas agora no nosso tempo não. O maior dos pecadores, exemplo daquele ladrão na cruz, quando Jesus morria na cruz, que um ladrão ao seu lado zombando dizia, se tu é o Filho de Deus, desce daí dessa cruz, salva-te a ti mesmo, e sai, se não é o Filho de Deus, e o outro, com o consentimento, reconhecendo-se como pecador, diz, mas você nem teme a Deus, estamos na mesma condenação, e nós com a justiça, porque os nossos atos merecem, o que nós estamos padecendo aqui, nós merecemos, porque os nossos atos merecem isso, mas ele nada fez, ele é inocente, então ele diz para Jesus, lembra-te de mim, Senhor, como entrares no teu reino, observe, aquele homem era pecador, era ladrão, era assassino, e Jesus, porque ele se arrependeu, fez um ato de justiça, Deus disse, e orou, Senhor, lembra-te de mim, Jesus diz, em verdade, eu te digo, que hoje comigo estou, que hoje tu estarás comigo no paraíso, portanto, conforme o salmista escreve aqui, que apenas uma pessoa pura, apenas uma pessoa que tem mãos lindas, pode se chegar à presença de Deus, eu digo, que o maior dos pecadores pode se arrepender, através da fé em Cristo Jesus, do nome de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do sangue de Jesus, e pela fé, essa pessoa pode perfeitamente se achegar a Deus, como Tiago sugere, dizendo em paz, meus pecadores, vós de duplo ânimo, purificar os vossos corações, humilhar-vos debaixo das mãos de Deus, e ele vos exaltará, e ele diz no versículo 5, eu não concluí o verso 4, aquele que é limpo de mãos e puro do coração, que não entrega sua alma a vaidade, nem jura enganosamente, ou seja, uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa perfeita, mas não existe essa pessoa, então eu estou dizendo, pela graça de Cristo Jesus, pela direção do Espírito Santo, que se você olhar e se sabe, e falar, puxa, eu estou perdido, porque eu sou um pecador, não é assim, você tem que se achegar a Deus e falar, Senhor, eu sou um pecador, mas me perdoa, tenha misericórdia de mim, me ajude, o Senhor perfeitamente vai te perdoar, vai te purificar, vai te limpar, e você se tornará realmente um filho de Deus, sem problema algum, pela fé, este receberá a benção do Senhor, e a justiça do Deus, da sua salvação, esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, aí para frente, a partir do verso 7, ele começa a fazer, uma conclamação, as portas eternas, as entradas eternas, levantaio portas, as vossas cabeças, levantaio-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantaio portas, as vossas cabeças, levantaio-vos, ó entradas eternas, e entrará o rei da glória, quem é este rei da glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória, poderia ficar falando bastante coisa aqui, mas vou resumir, simplesmente o salmista está exaltando a Deus, como o rei da glória, o rei do universo, o rei da todo o poder, pleno de todo o poder, de toda a glória, assim é Deus, Deus é o rei da glória, mas ele está dizendo das portas, é levantai-o portas, uma porta não pode se levantar, não está falando de portas, mas ele está falando aí, levantai-o portas, as vossas cabeças, opa, a porta não tem cabeça, levantai-vos, só entradas eternas, opa, entradas eternas, então estas portas tem cabeças, e são entradas, e são entradas eternas, e o rei da glória, vai entrar por essas portas, que tem cabeças, e que são eternas, olha só, ele está falando da própria alma, do próprio coração do ser humano, que busca a Deus, que se achega a Deus, que sente a presença desse Deus, você é uma entrada eterna, você é uma porta, sabe, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, o Senhor Jesus, ele está dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, aleluia, errei aqui meus irmãos, certamente que o dois assuntos que falei é portas, mas vamos para o parque, em Apocalipse 13, o Senhor diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo, olha, porta do coração, se alguém, eu estou à porta, eu estou, o Senhor Jesus, ele está à sua porta agora, aí batendo no seu coração, se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, abrir o seu coração, convidar Jesus agora, ah, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar nessa casa eterna, que é você mesmo, entendeu, então ele promete comer, almoçar, jantar com você, ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, aí eu confundi com a entrada de João, com a passagem de João 10, alguma coisa ali, onde Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens, portanto, se Jesus é uma porta, ele é a entrada do próprio céu, nós também somos portas, para a entrada de quem? Ora, o Senhor Jesus, em João, capítulo, não me lembro agora exatamente, ele diz assim, aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, que observa e pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama, eu também o amarei, e meu pai também o amará, e ele diz, nós, eu e o pai, viemos para ele, e faremos nele, morar, ora, se Deus pode vir morar dentro de mim, se Deus pode vir, e morar dentro de você, você não seria uma porta? Você não seria, uma entrada eterna? Ei, o Senhor Jesus, ele não quer apenas ser, lembrado pelo nome, ele quer morar, ele mora, eu convido o Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, faça parte do meu dia a dia, Senhor, eu quero estar com o Senhor de manhã, de tarde, de noite, quando eu estiver dormindo, acordado, esteja, Senhor, comigo, esteja, olha, o salmista, Davi mesmo, diz no salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, me temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque o Senhor está comigo, então é assim, viu, levantar a porta das vossas cabeças, outra coisa, se levante, saia da sua situação, de, sabe, de lamento, de choro, de dizer, ai, 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 de lamento, sabe, de ficar se colocando por baixo, não faça isso, você que crê no Senhor, você que crê na palavra do Senhor, você que acredita nas promessas que estão aqui, nas escrituras, para a sua vida, se levante na autoridade, né, do Espírito de Deus, se levante, como está escrito, levantai-vos, levantai-vos portas, as vossas cabeças, Deus não gosta de gente que olha para baixo, que fica olhando para baixo, que fica na depressão, que fica cabeça baixa, sabe, não, 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 Deus nos quer humildes, Deus nos quer pequenos, para que Ele seja grande em nós, mas Ele quer nós andando de cabeça erguida, olhando retamente para frente, sabe, então levante sua cabeça, acredite, tome posse, deixe que o Senhor more aí em você, porque entrará o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? O Senhor, o Poderoso, Poderoso na Guerra, Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, observe que Deus tem exércitos, e Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, então, ele é a sua cabeça, você é uma porta, você é uma porta de entrada eterna, e Deus vai morar aí, em você, tá bom? Essa é a explicação básica aqui do Salmo 24, vamos então para o Salmo 26, aí, aqui no Salmo 26, o salmista está dizendo, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei, examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins, e o meu coração, porque a tua benignidade está diante de meus olhos, dos meus olhos, e tenho andado na tua verdade, não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios, lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas, Senhor, eu tenho andado, eu tenho amado a habitação da tua casa, e o lugar onde permanece a tua glória, não apenas a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos, mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. E aqui novamente, o salmista, que bem pode ser Davi, ele estaria aqui pedindo para Deus o julgar, para Deus o observar, para Deus fazer ali uma análise dele, provar ele, ver a honestidade dele, ver a humildade dele, ver a santidade dele, ver como ele era justo, ver como ele se separava dos ímpios, ver como ele se separava dos homens vãos, daqueles que praticam, que são malfeitores, olha, ele é inocente, ele está dizendo, Deus, eu vou andar na minha inocência, com minhas mãos limpas, com minhas mãos puras, e assim eu andarei, Senhor, ao redor do teu altar, eu quero me alegrar cantando o teu louvor, eu quero contar as tuas maravilhas, Senhor, eu quero estar... Então, novamente, nós vemos o salmista aqui, dizendo para Deus, que ele realmente observava, ali, os preceitos ali do Senhor, e queria andar ali, com sinceridade, com verdade, com retidão, diante do Senhor. Ele chega a dizer que o Senhor não ia pegar ele junto com aqueles homens maus, com os ímpios e tal. Mas aí há um contraste que tudo bem, esses aqui são requisitos, mesmo que Deus requer de cada um de nós, que nós sejamos inocentes, que nós tenhamos mãos limpas, que nós andemos retamente, que nós fazemos o bem, que nós nos separamos dos homens que fazem coisas males, que fazem coisas malignas, que são os pecadores, e são os ímpios. Os ímpios são pessoas más que fazem coisas más, que não buscam a Deus, que não amam a Deus, que não seguem a Deus, que não servem ao Senhor, que não agradam ao Senhor. E dessas pessoas, o salmo diz claramente, olha, bem-aventurado é o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho, não se detém no caminho dos pecadores. Isso não quer dizer necessariamente que eu devo viver isolado de pessoas assim, porque se assim fosse, eu teria que sair deste planeta Terra, né? Mas nós vemos lá no salmo 24, que do Senhor é a Terra e a sua plenitude, tudo que está aqui é de Deus. Então, assim, o salmista dizia, dizendo para Deus, olha, eu me separo destas coisas, eu ando no caminho reto, eu faço o que é correto, eu faço o que é justo. Tá, mas se nós formos ver, uma pessoa hoje em dia está difícil de chegar numa condição dessa aqui, né? Nós mesmos, eu não oraria assim, dizendo, Senhor, eu só faço o bem, eu só faço o que é reto, pelo contrário. Olha, lá no Evangelho, nós vemos uma parábola quando o Senhor Jesus disse que um fariseu, que era um religioso, né, daquela época, que inclusive observava os preceitos da lei, ele chega do templo e diz assim, aí chega um publicano, que o publicano era um pecador, um injusto, cobrador de impostos do Império Romano, né, e ali os dois estão no tempo para orar, mas o publicano não quis nem se aproximar, ficou lá de longe, porque uma, que eles já eram um povo discriminado, os judeus olhavam para os publicanos como se eles fossem cães, né, cães públicos, publicanes, então eram um povo desprezado, porque, e era um povo que praticava essa iniquidade, né, de cobrar impostos a mais, de fraudar, de roubar, né, então eles eram desprezados, eles eram vistos com outros olhos, então ele ficou lá de longe, nem se aproximou do lugar de oração no templo, e o, e Jesus ali na parábola, ele conta o que o fariseu dizia, né, olhando para o alto, ele dizia, ó, Deus, eu não sou como a maior parte dos homens, nem sou como esse pecador aí, como esse publicano, né, eu, 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 eu pratico, eu vou três vezes no templo, orar, não sei quantas vezes por dia, eu faço jejum, não sei o que lá e tal, eu dou dízimo, faço, faço e aconteça e tal, não sou como esse publicano pecador aí, aí Jesus fala que o publicano, pecador, nem queria se aproximar, nem ousava nem olhar para o alto, mas olhando para baixo, batendo no peito, dizia, ó, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e Jesus diz, em verdade vos digo que aquele voltou justificado para casa e não este, ou seja, Deus não aprova a soberba, Deus não aprova a altivez, Deus está com os humildes, Deus está com os pequenos, Deus está com aqueles irmãos que reconhecem diante de Deus a sua pequenez, e reconhecem a grandeza de Deus, acima de todas as coisas, então, neste momento que este salmista tinha era a lei, ele se baseava na lei, e ele procurava fazer o que era reto, e o que era correto, e o que Deus aprovava, e assim ele estava orando a Deus, mas hoje eu digo, eu, Marcelino, que creio na palavra do Senhor, pela misericórdia, estou aqui falando com você, que o Espírito Santo de Deus está colocando as palavras na minha boca, olha só, por mais que você esteja errado, por mais que você esteja andando com pessoas que não são, que não são retas, que não são honestas, que não são justas, que não são inocentes, por mais que isso esteja acontecendo, você não precisa ser santo para chegar a Deus, você precisa ser santificado, pela palavra do Senhor, isso só vai acontecer quando você começar a se achegar ao Senhor, então, se você está ouvindo isso aqui pela primeira vez, coloque-se diante do Senhor como um pecador, reconheça a sua condição, comece a observar, e Deus vai te exaltar, primeiro ele vai te perdoar, de tudo que você está fazendo, que não é correto, que não é de acordo, e ele vai te purificar, vai te, entendeu? Então, tudo é um processo, Deus, ele não vai chegar na sua vida hoje, fazer uma obra que você nunca mais vai cometer pecado, que você ficar santo, não, mas quando você começa a reconhecer diante de Deus, que você é pecador, que você precisa de Deus, que você precisa da graça do Senhor, então o Senhor, ele vai agindo na sua vida, e é assim, conforme o seu caminhar, conforme o seu achegar-se a Deus, ele vai se achegando a você, ele vai te moldando, ele vai trabalhando, ele vai operando, e as coisas, as bênçãos de Deus, vão acontecendo na sua vida, entendeu? É assim, então, por mais que a sua condição hoje não seja boa, chegue-se mesmo assim diante de Deus, se coloque como você realmente está, peça para Deus, Deus vai te orientar, Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir, Deus vai te dar a visão correta das coisas, você vai começar a crescer na graça, na presença de Deus, amém? Tá bom? Então, o salmista diz aqui, eu sou inocente, eu sou puro, não me junto com os maus, isso eu e sou. Nós não somos, irmão, irmão, nós não somos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pela graça que há no Senhor Jesus Cristo, Ele nos acolhe, nos recebe, nos guarda, nos fortalece, e nos põe de pé, tá bom? e nos confirma no seu reino, como filhos amados e não como simplesmente pecadores, porque há uma diferença entre pecadores que são só pecadores e pecadores que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, portanto, eu não sou puro, eu não sou santo, eu sou pecador, mas eu sou um pecador que eu fui lavado pelo sangue de Jesus, através da fé, e assim o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, né? Se você for ler numa das epístolas de João, ele diz assim, ele diz desta forma, Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo, e ele diz assim, pais, eu vos escrevo estas coisas, e filhos, eu vos escrevo estas coisas, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, saibam que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue, nos purificará, e nos purifica de todo pecado, tá bom? Então, mesmo que você não consiga ser justo, limpo e inocente, como esse salmista aqui do Salmo 26, ou justa, inocente, pura, tá irmão? Seja crente sempre no Senhor, crente é você acreditar nas palavras do Senhor, você acreditar na obra de Cristo na sua vida, então continue crente, continue cabeça erguida, continue fazendo, praticando a sua fé no Senhor, e tenha certeza, que tudo que há de vir, virá e não tardará, tudo que o Senhor tem para a sua vida, para acontecer, vai acontecer, no tempo certo de Deus, o Senhor vai te, te dar entendimento, vai fortalecer a tua fé, vai engrandecer aí, vai fazer crescer no teu coração, o seu amor para com Ele, para com o Senhor, e assim Deus estará contigo, todo dia, e você estará sempre crescendo nessa graça, do Senhor, estará sempre cabeça erguida, louvando, exaltando, o nome do Senhor, se alegrando, e compartilhando com os outros, inclusive com pessoas que não são puras, que não são santas, que não são justas, justas, este poder transformador, da palavra de Deus, do nome do Senhor Jesus, e assim, você, como todo aquele que crê, nessa escritura, nessa palavra de Deus, será vitorioso, vitoriosa, em Cristo Jesus, tá bom? Tá, então isso foi uma pequena explicação aí, do Salmo 24 e 26, espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, então, que Deus abençoe, tá bom? Fique na paz, do Senhor Jesus, e, até um próximo vídeo.